O que o autódromo da Fazenda Capo Ava no interior de São Paulo tem a ver com o Pikes Peak nos Estados Unidos, uma das corridas mais perigosas do mundo? Talvez a velocidade, mas foi aqui que a gente teve a oportunidade de conhecer bem de perto a Yamaha MT-07, campeã da categoria Middleweight 2019. Bom galera, a gente não está falando só da primeira moto brasileira que participou e ganhou o Pikes Peak, mas também do primeiro brasileiro que subiu no pódio lá nos Estados Unidos e esse é o cara, Rafael Pasqualinho. Isso aí, obrigado. Parabéns, velho. Valeu, velho. É isso aí, bom, já andou na moto ainda não, né? Não, ainda não, vamos andar ainda. Posso andar? Pode andar, lógico, pode acelerar. Fica um ciúmes, não? Um pouquinho, né? Vai cacete, só que assim, não me engano da pista. Mas fala pra gente aí, cara, o que representa pra você ter se dado tão bem, ter levantado o troféu, trazido o troféu pro Brasil? Cara, é um trabalho em equipe absurdo. Muita gente trabalhou comigo diretamente no projeto, e zilhões de pessoas nos bastidores e muita gente apoiou isso também nas redes sociais. Então, eu nunca falo que eu ganhei, eu falo que a gente ganhou, porque tem muita gente envolvida e foi muito importante, acho que pro nosso cenário do motocicismo nacional e tudo. Eu espero de verdade que isso seja só o começo, que venha muito mais coisa por aí. A Pikes Peak não põe medo nos pilotos só pelos 20 quilômetros montanha acima, mas principalmente pelas 156 desafiadoras curvas. Rafael Pasqualim completou o percurso e conquistou o Polyposition em 10 minutos e 43 segundos, praticamente 40 segundos na frente do segundo colocado. A diferença da posição de pilotagem aqui é gigantesca. O guidão lá da Modo Pasqualim é da MT-03, então ele é bem mais recuado, bem mais rebaixado, né? E o ângulo da moto também mudou, então você tem uma traseira mais alta e uma dianteira mais baixa também. Então aqui você fica mais confortável, mas pra corrida o que conta é cortar o vento, né? Tem que fazer uns ajustes aqui pra gente ganhar o Pikes Peak. O que você tá vendo aqui é muito mais do que o MT-07 modificado, né? São três anos de trabalho. Você tem um motor com 90 cavalos na roda, aproximadamente 22 cavalos a mais do que a moto original. Claro, escapamento esportivo, tem suspensão. Suspensão com várias regulagens possíveis, tanto aqui na traseira quanto na dianteira. Você tem o guidão, que é diferente também, é o guidão da MT-03. O ângulo da moto também é diferente, aqui a suspensão traseira mais alta, a suspensão dianteira levemente mais baixa. E claro, modificações internas no motor, além da cavalagem que eu já passei pra vocês. O resultado é isso. É a moto campeã, a moto brasileira campeã na categoria middleweight 2019. Aí galera, ó, curiosidade. Os caras tiraram praticamente todo o sistema elétrico da moto, né? Pra economizar peso, o estator e os outros circuitos elétricos. A gente tem basicamente a injeção eletrônica atuando. Bobina, a data robber. Bobina. Tá aqui, ó, o próprio Pasqualinho trocando a bateria. Então, de voltas em voltas tem que fazer a substituição da bateria. É uma bateria de íons de lítio, então é uma bateria mais leve. E aqui é o sistema Fulltech pra ele remapear a moto e deixar exatamente com a pegada que ele deseja, dependendo da corrida. E aí galera, outra diferença, né, em relação à MT-07 que a gente tem nas ruas do Brasil. Aqui é abastecido com metanol. Então é um combustível muito mais limpo, até o cheiro, né? Principalmente o cheiro é diferente. E vamos ver como que é a performance também. Então consegue aproveitar muito mais a potência e o torque do motor. Depois de vocês conhecerem, então, a história do Pikes Peak, a história do Rafa Pasqualinho, a gente vai ter a oportunidade de pilotar a moto do cara. Primeiro, uma volta rápida na MT-07 original e depois a moto do Pasqualinho. Bora lá! Rafa Pasqualinho Rafa Pasqualinho